Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, JV para mais um vídeo aqui no canal que é mais importante Quem puder aí fortalecer cara, eu agradeço porque pra mim não tá fácil, tenho certeza que nem pra geral tá fácil Mas enfim, não vou ficar aqui triste só porque o canal tá caindo, só porque o canal não tá crescendo Não vou ficar falando mais nada, tá bom? Porque não preciso me estressar com isso Mas aí é com vocês cara, quem quiser ver vídeo de boa também entendo porque isso é normal Mas vamos falar de Vasco aí porque tá complicado Primeiramente eu quero falar aqui pra vocês sobre o caso Juninho atualizado Pra quem não sabe, o Juninho ele vem se destacando pelo Vasco, não é de hoje, não é E alguns clubes do Oriente Médio estão interessados no Juninho Podendo fazer uma proposta oficial essa semana ou na próxima Oriente Médio, João, é a Europa? Não rapaziada, Oriente Médio, pra quem não sabe, pra quem não tá ligado É uma parte da Turquia colada com Chipre, Arábia Saudita, Iêmen, Iraque, Irã, esses países Então vamos dizer, pô João, então vai vir proposta da Turquia, da Arábia Saudita, provavelmente? Exatamente rapaziadinha, provavelmente pode vir uma proposta do futebol árabe ou então do futebol turco Eu acho que pode ser do futebol turco por ter mais dinheiro, por ter uma estabilidade melhor A cultura turca é sensacional, não é à toa que o Crazy Mata jogou lá Vários jogadores vão pra Turquia porque sabem que o futebol lá é pegado e vale muito a pena Então é valorizado na Turquia Então assim, eu tô achando que pode sim vir uma proposta oficial de algum time da Turquia Um Galatasaray, um Besiktas da vida, um Fenerbahçem da vida E também aquele time do Robinho, que eu não sei traduzir o nome, que é Istambul ou algum bagulho Istambul alguma coisa, Sambzevich, não sei cara O nome é muito estranho, o nome é muito estranho rapaziada Mas enfim, então assim, pra quem não sabe, Oriente Médio é essa parte da Turquia Colada com Arábia Saudita, Índia, tá bom? Não é parte do Japão, Coreia do Sul, Coreia não rapaziada, isso daí é a Ásia Tá bom? Oriente Médio é esses países aí que eu acabei de falar pra vocês Então vamos ficar ligados, é que porque a qualquer momento pode vir sim uma proposta oficial pelo UJR A outra notícia pra vocês, rapaziada, é simples, é simples e simples É o seguinte galera, pra quem não sabe, o basquete do Vasco, se não me engano, tá parado desde 2018 Isso mesmo, o Campelo que parou o basquete, raiva desse presidente, raiva! Ele parou o basquete, também nem todo mundo gosta de basquete Assim, eu sou muito fã de basquete, eu gosto de basquete E o Jorge Salgado, ele pode voltar com basquete esse ano, isso mesmo Cara, eu fiquei felizão com essa notícia Gostei muito, o basquete do Vasco tem que voltar a ser valorizado O Vasco tem que voltar a conquistar títulos Em 2000, o Vasco era o melhor time de basquete, tá bom? Naquela época E hoje o Vasco é o pior time do Rio de Janeiro na questão do basquete Perdendo até pros pequenos Então assim, cara, o Vasco tem que voltar a ter essa cultura aí do basquete Porque isso é muito importante E se o Salgado colocar em prática mesmo Saber contratar, valorizar, dar salário em dia pros jogadores de basquete Sensacional, irmão! Já é um pulo e já é uma paixão enorme E a última notícia pra vocês, bem simples É sobre o Palmeiras, o Verdão aí que chegou na final Da Libertadores, eliminou o River Mas eu não quero falar de final de Palmeiras, não Quero falar aqui do Palmeiras Que provavelmente deve poupar alguns jogadores contra o Vasco Isso mesmo Pra quem não sabe, o Vasco pega o Palmeiras Se não me engano o quê? Acho que é dia 27, eu acho E três dias depois Vai ter a final da Libertadores Que se não me engano é no sábado, às 5 horas Aqui no Maracanã, tá bom? E provavelmente o Palmeiras Deve utilizar os reservas contra o Vasco Por ser um jogo difícil Vamos dizer que o Boca Juniors vai pra final Aí que o Palmeiras de verdade vai Querer colocar jogadores reservas contra o Vasco Se pegar o Santos Eu acho que pode poupar um, dois, três no máximo Mas se o Boca Juniors ir pra final Pode ter certeza que eles vão querer assim no máximo Poupar uns seis, sete jogadores Pra poder se prevenir Pra não ter lesão E chegar na hora do jogo Se Ferreira ficar marcado nas caras Pô, perdeu o título dentro do Maracanã No Brasil Então assim, os caras vão fazer de tudo Pra ganhar essa competição esse ano E o Palmeiras aí deve se poupar Contra o Vasco O jogo que se não me engano é lá no Allianz Parque Pra quem não sabe Então esse daí é o vídeo, valeu Espero que vocês possam valorizar o conteúdo Por favor galera, dá essa moral Cara, eu não tô pedindo like Não tô pedindo compartilhamento Também nem inscrito Eu só quero que vocês possam assistir o vídeo Dá essa moral Na moral sério No fundo do meu coração Não é brincadeira Cara, eu já estou ficando a cada dia desanimado E querendo parar de fazer vídeo Porque não dá mais Sério, não dá Eu só tô fazendo vídeo Por conta da minha coroa Que fica me perturbando Só porque eu tenho 10 mil Mas na moral nem parece que eu tenho 10 mil Aonde que tá os 10 mil Cadê 10.600 pessoas Cadê Pra mim não é 10 mil Na moral, pra mim não é Então assim, dá essa moral Dá essa força Tamo junto sempre Um tô aqui Pra dar um de cristão Não rapaziada Isso aqui é no canal Justo Só isso Mas faz o que Nem todo mundo colabora Mas eu entendo também Tem gente que tá trabalhando Isso eu entendo Mas você que tem só um minuto No máximo Só um minuto irmão Assiste o vídeo Últimas notícias Pô, simples Tamo junto sempre Um abraço